Carlinho, não acredito que eu vou revisar meu sonho, mano. Carlinho, tá braba. Só um zóio. Carro bonito da pega, mano. Liga na cordela, molecada. Petão de carbono. Que dó, hein, mano. Que dó, rapaziada. Nossa. É o meu novo proprietário do M3, xuxa. Comprou o M3 batida, mano. Eu vou arrumar a BMW. Ah, eu vou arrumar a BMW. Fala, meu Deus. Fala, meu Deus. É, rapaziada. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Fala, Memo. E vamos começar esse vídeo aqui agora para finalizar essa saga desse motor aqui, né, mano. A gente fez bastante vídeos porque foram muitos assuntos, muitas coisas. E eu vou terminar de desmontar aqui, mano. Esse V8, o V8 da minha M3 que a gente comprou batida, para quem não conhece. Se você não conhece meu canal, mano, eu vou deixar um link para você acompanhar toda essa saga aqui. Se você gosta de carro, se você gosta de projetinho, com certeza você vai gostar do canal, tá. E, mano, a gente vai terminar de desmontar aqui. Eu vou falar para vocês, que já são meus inscritos, que já acompanham a novela de marcha aqui. O que vai ser desse motor aqui. E qual que é a... Como é que fala? Eu até esqueci a palavra. O que a gente vai fazer com ele. O que a gente vai fazer, tá ligado, mano? Qual que é a ação que a gente vai tomar com ele. O que vai ser feito. O que vai resolver. Eu acabei de soltar o primeiro vídeo lá, descobrindo, nesse exato momento aqui. Acabou de sair no canal, né. Dias atrás, no caso. Vocês entendendo. E aí, muita gente ficou com algumas dúvidas ainda. Deve ter explicado ao longo do tempo. Mas, a gente vai finalizar aqui. Eu vou falar para vocês o que vai ser feito desse motor aqui, tá. E qual que é a solução. Qual que é a única solução que esse motor vai ter. Então, mano. Vamos terminar de desmontar ele aqui. Para a gente arrancar tudo fora. Vocês viram que foi muito da hora. O vídeo passado, a gente desmontando aqui. Como é que desmontou. O que tinha que fazer. Mano, eu acho que vocês estão gostando desse estilo de vídeo, né. E também dizer para vocês, rapaziada. Que gostam aí desse universo de turbinar, de mexer. E também, vocês têm conhecimento e querem aprimorar. Ou vocês não têm conhecimento nenhum. Que eu lancei a próxima turma do meu curso de como turbinar carro. E detalhe, mano. Apenas R$1,99. E cada número que você comprar. Cada vaga que você comprar para o curso. Você concorre, mano. A uma viagem com acompanhante. Com tudo pago aqui. Para conhecer a sede. Para passar um dia aqui com a gente. Para fazer os rolês, tá ligado. Se tiver carro de projeto. Para você dar um rolê nos carros de projeto. Se tiver que desmontar, vai desmontar. Vai desmontar também. Se tiver que desmontar, vai desmontar. Acho que se vai vir aqui só, vai conhecer. Mas se tiver trabalhando, vai ter que trabalhar junto. Não, vai ser um rolê para você conhecer a sede do canal. Vocês mesmos pediram isso para mim, tá ligado, rapaziada. Então, vou deixar o link na descrição para vocês. Ah, Faustino. Eu fui o ganhador, mas não quero fazer a viagem. Então, você pode trocar por um iPhone 13 Pro Max. Fechou, rapaziada. O link está aqui na descrição. Conhecer a sede aí, mano. Garante o seu número. Fechou, rapaziada. E é isso aí, molecada. Bora desmontar isso aqui. Fazer o mesmo trampo que a gente fez no vídeo passado. Fazer desse lado aqui. Arrancar tudo. Classificar tudo. Separar tudo certinho. E falar para vocês o que vai ser feito desse motor aqui. E finalizar essa história do problema, tá ligado? Agora a gente tem que começar com a solução. De como é que a gente vai arrumar esse motor. De como é que a gente vai arrumar esse motor. Rapaziada, olha que interessante, mano. Para quem não conhece, para quem é leigo aqui no canal. Está vendo esse negocinho aqui? Isso aqui é o que tensiona os guias da corrente. Para poder fazer, tipo, apertar a corrente e deixar ela esticadinha, tá ligado? Eu vou soltar aqui agora para vocês verem. Dá um livro. Olha, ele se tensionou a corrente de ar. Está vendo? Ele é hidráulico, olha. Ele entra óleo aqui dentro. E aqui ele fica fazendo força, olha. Está vendo? Olha, pode ver que agora a corrente já está frouxa já. Para a gente poder arrancar a polia. Está frouxinha. É desse jeito que funciona. É desse jeito que funciona. É desse jeito que funciona. Todos os cilindros filézinhos, rapaziada. Só aquele... Só um margito. Só aquele vacilão aqui não. É louco. Mano, BMW, a única coisa que eles cagaram no pau foi enfiar esse motor de arranque no meio de tudo, velho. Se você tiver um problema de motor de arranque, meu amigo, você tem que desmontar tudo que a gente desmontou para você chegar no motor de arranque, velho. O bagulho é totalmente sem acesso. Isso aí eles erraram, velho. A não ser que eles falem assim, não, esse motor de arranque não dá problema nunca. Caso contrário, filho, o cara está ferrado. Rapaziada, olha que loucura que é as bielas originais, rapaziada. Primeiro de tudo, eu ranquei aqui. Quer dizer, vamos tirar todas. A gente vai analisar todas as bonzinas junto. Principalmente as que não afetou e as que afetou para ver se estragou mais. Mas o mais da hora que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, olha. Quer ver? Olha que pistãozão, coisa linda, velho. Parece um pistãozão de moto, velho. É curtinho, é pistão de motor girador mesmo, rapaziada. Mas o mais massa é isso aqui, olha. Se você olhar aqui a junção das bielas, não parece que está quebrado? Parece. Porque o que os caras fazem? É justamente isso aí mesmo. Eles, tipo, fazem a biela e depois eles, como se eles dessem uma fratura na biela mesmo. Eles quebram a biela, do jeito que quebrar monta. Olha que loucura. Realmente ele, tipo, é quebrado mesmo, entendeu? É quebrado mesmo, tipo, não é cortado na... Não é cortado certinho, filézinho. Eles quebram a biela. Se você colocar aqui, está a junção perfeita, olha. Só que se você for ver de assim, olha. Ela está quebrada. Parece que está tudo, tipo, quebrado o bagulho, olha. Cada uma é de um jeito, entendeu? Não é aquela biela que é lisinha os dois lados, zinadinha. Que massa. Doideira, né? Bom, a bronzina aqui parece estar filé. Deixa eu arrancar todas aqui e vamos analisar. Tipo, eu estava começando a querer dar um desgaste, mas, mano, ainda estava boa ainda. Galera, ó. As bronzinas estavam começando a apresentar desgaste. A que mais apresentou, estava apresentando desgaste mesmo, é a biela que está torta, ó. A que entortou. Dá para ver. Olha o tanto que está torta essa biela. Assim, né? Olha o marreto, para vocês verem a comparação do marreto com a torta. Vocês vão conseguir ver. Mas, as bronzinas de biela, teoricamente, não estavam horríveis assim, tá ligado? Tipo, precisava fazer manutenção, talvez daqui a alguns quilômetros, mas, e mais para frente ia dar desgaste, entendeu? Mas não estava ruim, não. Se você for olhar aqui o colo do virabrequim também, está zerado, galera. Não está arriscado, não está marcado. Você passa a unha, ó, lisinho. Nenhum colo do virabrequim, das bronzinas de biela aqui. Nenhum colo das bielas, na verdade, né? Está com um problema. Então, menos mal. Eu quero dar uma pulidinha só na hora de montar. E está zero. Agora, vamos tentar desmontar toda essa parte de baixo aqui. Vamos ver as bronzinas do virabrequim. E vamos ver, vou falar para vocês o que a gente vai fazer com esse motor aqui. Agora abriu o corpo inteiro. Agora foi, rapaziada. A autópsia completa, meus amigos. Agora abriu a barrigada, né? É, bronzinhas de vira. Estão gastinhas, né? Estão mais gastas. Estão gastinhas. Estão mais gastas do que as do... As do... As de biela. As de biela. Não vira, não, né? Será? Vou ter que medir tudo isso aqui de novo. Isso é um trabalhinho, meu amigo. Vamos ver o problema de arrancar isso aqui. Olha, é só puxar aqui e já sai. Será? É pesado isso aí, hein? Você só vai conseguir puxar o novo assim. Isso é pesado, mano? A pele dele está travada em algum lugar. Ainda tinha que desmontar alguma coisa, mas... Com certeza. Será que se for do outro lado, fodeu? Não, vai sair. Aqui, ó. Está pegando aqui agora. O tentorzinho... Está pegando aqui, não vai, não vai. Aí, ó. Agora soltou. Agora vai. Nossa, que tamanho de vira. Cuidado com esses dentes aqui do... Nossa, é verdade. Esse dente não pode... Ixi, Maria. Bom, a primeira vez é profissional, não vai arrancar até com a ferramenta no lugar, né? Os caras... Os caras que mexem com esses motores, devem falar assim... Meu Deus, esses moleque é louco, velho. E esses caras não batem bem, não, mano? Tá aí, tio. Barrigada aberta. Que cena de destruição, gente. Olha aqui. Nossa, rapaziada do céu, mano. De verdade, não tinha coisa que eu esperava. Essa bolonzinha tem que... Parece que ela é por cor. A medida delas é chata de achar, meu amigo. Como assim por cor, você fala? É, ela... Você pede por cor, a cor dela. Tipo, a bolonzinha vermelha é uma cor, tá ligado? É uma medida. Entendi. Essa tá boa, essa tá boa. Mas tinha outras que estavam mais gastas. Essa que tá um pouquinho mais gastas, né? É, mano. Rapaziada, agora aqui é o seguinte, ó. Eu conversei com bastante gente. Tá ligado? E... Com bastante gente experiente. A galera do grupo que eu tô lá, da galera do E92. Muita gente me ajudou. Charles, Rafa, Fábio. Todo mundo tá no grupo lá, tá ligado? Várias opiniões. Me indicaram vários. O Júnior, que é o cara da M36. Que a gente foi ver. Que a gente pegou o para-choque, inclusive, da laranja. Mas que eu não posso perder. Isso é uma coisa importante. Não, né? É de um de cada lado, ó. Tem um de cada lado. Tá grudadinho que eu deixei aqui. É... E aí os caras me... Mano, todo mundo falou assim. Cara, você precisa desmontar o motor primeiro. A gente já sabia. A gente abriu nos vídeos passados. Sabia que ia ter que... Tinha perdido o motor. E muito... Todo mundo falou a mesma coisa, cara. Cara, esse motor, ele é chato. Ele é... Só de olhar pra ele, você quebra ele, tá ligado? É um motor que é muito bom, mas é meio... Mediculoso, os caras falarem. É um bom mulher, tá ligado? É meio que... Esse motor aqui tem uma feminina, assim. E aí, rapazada, o que que acontece? Mano, a nossa solução aqui pra salvar esse bloco... É... O que a gente tava com medo de acontecer ou de não acontecer... A gente chegou a decisão de que realmente esse bloco aqui vai ter que ser encamisado, tá? Conversei com várias pessoas, pessoal de várias oficinas famosas, tá? O pessoal da Nota do Seu Estoque... O pessoal da Qualicar... Acho que é Albert o nome dele. O cara é muito gente boa também. Me deu maior atenção aí. E ele falou, cara, isso aí pode ficar tranquilo, que assim, se for um serviço bem feito... Na verdade, a gente não faz isso aí só pra reparação, não. A gente faz os encamisar como upgrade, realmente. Tipo, o cara quer meter 1.200 cavalos num bloco desse aqui... E os caras realmente, eles encamisam pra upgrade. Então, assim, não é um problema como a gente achava que era. Eu já sabia dessa questão de encamisar, porém... Todo mundo falava que nesse motor não podia e tá. E eu falei, mano... Sai lá, né? Mas acho que a saída vai ser isso mesmo, rapazada. Vai ser... Eu não sei qual vai ser o profissional que vai fazer isso ainda, entendeu, galera? Mas eu vi muita gente perguntando no vídeo que eu soltei hoje. Falando assim, ah, mas não dá pra você brunir, Faustino? Não, gente. Não dá pra brunir. Ah, e você que talvez tenha perdido os outros vídeos também... Galera, um inscrito me lembrou... Porque eu falei naquele vídeo... O primeiro vídeo que a gente desmontou esse motor aqui, eu falei, puta, tá com um pouquinho óleo. Mas a gente tirou o óleo aqui. Então, tipo, ó... Quando a gente funcionou aqui na sede, não foi aquilo que deu problema, tá? Não sei se você assistiu os vídeos ou não, deu explicando. Mas não foi o problema de óleo. Nem é problema da nossa funcionada aqui. O motor já veio pra gente quebrado já. Cabela torta e a parede do cilindro riscada. Então, rapaziada... É... Vai ser isso aí mesmo, mano. O que o cara vai... Não... Esse bloco aqui... Só pra vocês entenderem. Ele é um bloco de alumínio com revestimento na camisa aqui, ó. Camisa... Pra quem não sabe o que é camisa, é o cilindro, né? O cilindro onde corre o pistão dentro chama camisa, né? Então... É... O que que é encamizar? É você colocar uma camisa de aço num cilindro de... Num cilindro que no caso isso aqui é de alumínio. O que que acontece a gente retificar pra abrir esse cilindro? A gente vai tirar esse tratamento de alusil, que é a camada de dureza. Que dá dureza na superfície ali pra o pistão poder deslizar. E alumínio vai ficar poroso. Mano... Não dá bom, entendeu? Não é um bagulho... Algumas pessoas falaram que já fizeram, mas... Principalmente pra um carro de performance, mano... Todo mundo que eu conversei me indicou não fazer. E eu também, na minha concepção, no meu conhecimento... Eu não ia ficar confortável de... Dar uma brunidinha aqui e ficar alumínio puro comendo ali junto com a... Com os anéis do pistão, tá ligado? Então o que que o cara vai fazer, mano? Vai... Quem for fazer? Tem que abrir um pouquinho o bloco. E aí o cara tem que pegar, fazer a camisa do cilindro certinho. Nas medidas de tolerância, tipo... Milimesimal. Milimesimal. Sei lá como é que fala. Centesimal. E... Tem que esquentar o bloco. Tem que congelar a camisa no nitrogênio. Coloca na mão, depois dilata. Fica tudo certinho. Então é um trampinho chato. Mas o que vai ter que ser feito com esse motor aqui... Não sabemos quem que vai fazer, rapaziada. Mas independente de quem for fazer... E quando for fazendo. Eu não sei quando que eu vou fazer esse motor. Mas ele vai ser feito... Um encamizamento. Entendeu? Então, tipo assim... Ele vai aguentar mais potência. É. Basicamente... Necessariamente no final ele vai aguentar mais potência. Você pode... Esse carro aqui é um carro... Eu não quero fazer um carro que fica... Pra competir. Em inglês fala inusual, né? Tipo, que fica sem utilidade. Que é um carro só que... Eu quero ter um carro que eu consiga... Fazer uma viagenzinha. Que eu consiga dar um rolê aqui. Mas um carro forte. Eu não quero fazer um carro de 1.200 cavalos. Que eu não consigo nem até a cidade vizinha aqui, tá ligado? Eu só quero. Pra lista, né? Porém, eu também gostaria de meter um super charge com uma pressãozinha a mais do que o comum. Mano, um 700, 700 rodas, 750 rodas. Uma agulha se eu queria fazer. Essa é a minha meta. 600 rodas, 650. É o que eu gostaria nessa M3, tá ligado? Precisaria fazer encaminhamento pra fazer isso? Acredito que não. Muita gente chega nessa potência com o motor original. Porém, a gente vai tomar... A gente tem que fazer isso aí, tá ligado? Já pro reparo. E a gente vai ficar com uma margem de segurança a mais. Obviamente, quando a gente for montar, mano... A gente vai montar o original, né? Vamos montar forjadinho. Vamos falar com a FP. Fazer os pistãozinhos dele já forjado. Bialinha forjada. Bronzinha nova. Pegar alguém que entende fino desse motor aqui pra montar. E vamos montar forjadinho. Filhazinho, bronzinha nova. Motor zero quilômetro, mano. Resumindo. Vai poder botar um pouquinho mais de pressão no superxagem? No chuchagem? No chuchagem. Vai botar um pouquinho mais de pressão? Antes não podia, agora pode. Agora pode. Não, antes podia também, mano. Não é... Tipo assim, isso não ia ser problema, tá ligado? Porque o que acontece? 700 cavalos... Imagina, 700 cavalos 1 AP. É 700 cavalos divididos por 4 bielas. Sim. Então tem 4 bielas, tem que gerar um... 175 cavalos mais ou menos. Ele aguenta tranquilo. Aqui, a gente tá dividido por 8. Então o mesmo motor com 8 cilindros que tem que gerar 700 cavalos, vai gerar menos de 100 cavalos por biela, tá ligado? Então assim, não daria tranco, o cara aguentaria. Entendeu, rapaziada? Mas é o que a gente já tem que fazer. E é isso aí, mano. Vão acompanhando. Acompanha o meu Instagram lá, mano. Que é arroba.djqfoshil68. Vou soltando pra vocês nos stories lá. Quando eu não for mais filmar isso aqui. Vou soltando pra vocês as novidades que os caras foram me mandando. Quando eu mandar fazer. E é isso aí que a gente vai fazer com o motor, rapaziada. A gente vai meter um encamizamento provavelmente de cromo aqui. Fechou, rapaziada? É isso aí, mano. Quando que a gente vai fazer isso? Se a gente vai fazer isso logo, já não sei. Vamos esperar levantar as economias aí. É nóis. Tamo junto. Falou pra vocês, rapaziada. Fui! Tchau. 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 Tchau.